Bom dia com Jesus! Bom dia com Jesus! Bom dia com Jesus, meninos! Bom dia com Jesus! Eu vou falar mais baixinho para ver se vocês falam mais alto. Bom dia com Jesus, meninos! Bom dia com Jesus! Eu ainda vi muita gente de boca fechada. Todo mundo abre a boca assim, ó. Bem grandão, deixa eu ver. Todo mundo abre a boca? Gente, mas tem gente que tem um bocão. O que é isso? Tá bom, pode fechar. Obrigado, viu? Tá bom. Agora vamos lá. Vamos ver se todo mundo agora vai abrir a boca para dar bom dia, hein? Vou contar até três agora, hein? Um, dois, três. Amém! Amém! Que bonito! Que bonito é ouvir esse bom dia de vocês. Vamos lá. Tem um corinho que ele fala sobre bom dia. Vocês lembram dele? Bom dia com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia, do nosso Salvador, que nos quer bem, vai tudo bem. Louvaio, louvaio, louvaio. Bom dia com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia, do nosso Salvador. Salvador, que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia, do nosso Salvador, que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia com alegria, desejo a você um belo dia, cantando na companhia, do nosso Salvador, que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia com alegria, andando na companhia, do nosso Salvador, que nos quer bem, vai tudo bem. Amém. Amém. Aprenderam, lembraram todo mundo? O corinho, teve muita, a maioria cantou, né? Bom dia com alegria. Vocês estão alegres? Quem está alegre, diz amém. 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 Quem está triste, diz amém. Quem está alegre, diz amém mais forte ainda. Amém. Amém. Vocês estão, além de felizes, além de alegres, vocês estão fortes, hein? Vocês tomaram leite com café hoje? Ou foi leite com toddy? Leite com toddy? Ou vocês não tomaram nada? Não tomaram nada? E vocês estão fortes desse jeito, sem tomar leite com toddy? É. Vocês estão comendo, então, então vocês devem estar comendo verdura em casa. Vocês estão comendo verdura em casa? Quem está comendo verdura em casa? É. Todo mundo aqui está comendo verdura? Quem está comendo fruta em casa? É. Então nós vamos descobrir, hein? Qual que é o segredo para você falar forte desse jeito? Se não tem fruta? Mas eu acho que tem. Eu acho que você não está lembrando. Aê. Eu sabia que tinha. Eu sabia que tinha algum segredo. Eu sabia. Sempre tem. É. Depois do bom dia. Tem o quê? Manga. Manga. Está na época das mangas, não está? Quem tem pé de manga em casa aí? Tem alguém? Abacate. Vocês já viram um corinho que fala assim, ó. Eu gosto de abacate tirar do lado pé. Jesus mandou a chuva e o sol. E assim o fez crescer. Vocês lembram desse corinho? Já ouviram? Então vamos fazer assim, ó. Nós vamos cantar ele. E aí cada vez que a gente cantar, vocês falam uma fruta diferente. Tá bom? Eu vou levar o microfone aí para vocês falarem o nome das frutas. Pode ser? Vocês entenderam como que funciona? Então, ó. Eu gosto de... Abacate. Abacate. Agora outra. Eu gosto de... Manga. Aí nós vamos cantando, viu? Quando eu colocar o microfone, vocês têm que falar uma nova fruta. Tá bom? Combinado? Quem entendeu aí? Levanta a mão. Todo mundo entendeu, hein? Então eu vou levar o microfone para vocês me ajudarem. Tá bom? Quem consegue me ajudar aqui cantando? Você me ajuda? Você me ajuda? Então vem cá. Ajuda aqui. Por favor. Vem aqui na frente. Você me ajuda aqui cantando. Então vamos lá, hein? Um, dois, três. Eu gosto de... Laranja. Sul. De novo, hein? Começa. Pode começar. Eu gosto de... Maçã tirada lá do pé. Jesus mandou a chuva e o sol, assim a fez crescer. Eu gosto de madara e até o lado pé. Jesus mandou a chuva e o sol, assim a fez crescer. Olha aqui. Vocês estão vendo alguém cantando lá? Vocês viram? Está todo mundo com a boca fechada? Vocês viram isso? Ou só eu que vi? Você viu também? Que só tinha menino de boca fechada? Espera aí. Eu vou levar o microfone para ver para eles, para ver se vocês cantam. Tá? Deixa eu ver aqui. Secando? Então fica de pé. Fica de pé, vem aqui na frente. Vamos lá. Eu gosto... Você vai falar o nome da fruta. Eu gosto... Morango. Então vamos lá. Eu gosto de morango. Tirada lá do pé. Jesus mandou a chuva e o sol, assim a fez crescer. De novo. Eu gosto de morango. Tirada lá do pé. Jesus mandou a chuva e o sol, assim a fez crescer. Morango. Eu gosto de laranja. Eu gosto de laranja. Laranja. Da lá do pé. Jesus mandou a chuva e o sol, assim a fez crescer. E o sol e a hino fez crescer. Obrigado. Muito obrigado, viu? Pode sentar. Deus abençoe vocês. Agora, após os hinos, o que a gente faz? A gente já deu bom dia, cantou e agora? Orar. Querem, Hope. Você me ajuda a cantar somente em oração? Então, vem cá, Querem, Hope. Vai me ajudar. Cadê seu irmão? Vem cá. Por favor. Tem como você vir aqui e me ajudar a cantar em oração? É facinho. Canta aqui. E as crianças que forem orar também podem vir aqui à frente. Devagar. Vocês dois aqui me ajudem a cantar em oração. Cuidado, cuidado, cuidado com os fios para ninguém tropeçar e cair. Fica lá na pontinha da meia lua. Você vai orar também? Tá. Ah, então tá bom. Vamos orar? Vamos cantar em oração? Todo mundo junto com eles, hein? Em oração, eu já vou falar com Jesus, com Jesus. Em oração, eu vou falar com Jesus, meu louco, eu sei. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse dia, por essa escolinha que o Senhor nos deu. Senhor, por que cada dia o Senhor nos deu, Senhor, este mundo bem feliz para que a gente mora nesses mundos. E vá assim que santifique os mortos. Fique corajoso, Senhor, para... Para... Não, Senhor, Jesus Cristo, amém. Pai do céu, muito obrigado por esse dia. Cuide de todos que estão doentes Cuide da minha mãe Cuide do meu pai Cuide do meu irmão Cuide do meu outro irmão Cuide das minhas primas Dos meus tios Da minha avó Do meu vovô Cuide de todo mundo Que está nos hospitais Senhor Jesus Cristo, amém Senhor Jesus, Pai Celestial Muito obrigada, Pai Celestial Peço em todos Por Deus que estão do médico Peço em todos Não deixe nenhum Do seu filho E não deseja Amém Pai Celestial, muito obrigado Por tudo que o Senhor já fez por nós Muito obrigado Por estar nessa escolinha Abençoe essa igreja Abençoe os que estão no hospital Ó Senhor, obrigado Que todos estejam aqui Sejam abençoados Senhor, amém Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Pelo meu papai Minha mamãe Meu irmão Abençoe minhas avós Minhas filhas Minhas tias Abençoe a minha prima Senhor Jesus Cristo Meus primos Abençoe todo mundo Senhor Jesus Cristo Que está aqui na igreja O diáconos O professor O professor Gabriel O professor Amor Abençoe a família Do pastor Jonas Pimentel Do pastor Joaquim Gonçalves Abençoe todo mundo Que está aqui Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Jesus Eu lhe agradeço Por um dia Que o Senhor nos deu Para vir para a igreja Adorar o Senhor E também Me se divertir aqui Lanchar E aprender Só as coisas de Deus E eu também Lhe agradeço Por um pai E uma mãe Que eu tenho Uma irmã Por tudo Que eu tenho Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Jesus Muito obrigado Por este dia Abençoe minha família Abençoe todos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Pai amado Pai amado Guarda a gente Guarda a igreja Guarda o irmão Guarda todos nós Guarda os pastores Guarda os diáclos Guarda os crianças Que estão aqui Senhor Obrigado por tudo Que o Senhor nos deu Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Senhor meu Deus Guarda o irmão Guarda a mamãe O papai Todo mundo Senhor Fala a palavra Da Bíblia Ore Guarda todo mundo Senhor No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Jesus Cristo Abençoe minha mãe Meu pai Meu avô Minha avó Minha tia Meu tio Minha prima Minha irmã Minha irmã A escolinha A igreja Os diácolos Os coleguinhas Abençoe as crianças Abençoe as crianças Os diácolos Os pastores Abençoe o pastor João Pimentel Abençoe o pastor Marco Abençoe o pelo O encontro de pastor Que vai chegar E deveu a noite De cima Que o Senhor Nos deu E estamos aqui Para os seus pecados Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Jesus Muito obrigado Para minha mãe Meu pai A minha mãe A minha mãe Faulas Os pastores A igreja Os meus carreguinhos Todo mundo Jesus Em nome do Senhor Jesus Amém Senhor Deus Obrigado Não sei Senhor Senhor Amém Em oração Eu vou falar Com Jesus Com Jesus Em oração Eu já falei Jesus Meu filho Eu sei Muito obrigado Pelas orações De vocês Deus continue Abençoando Viu Vocês Só tem A ganhar Quando vocês Falam Com Deus Sabiam disso Sabiam Que você Não é bom Conversar com o papai E com a mamãe Quem gosta Aqui de conversar Com o papai E com a mamãe Deixa eu ver Tem pouca gente Que gosta De conversar Com o papai Vocês não gostam Não de conversar Com o papai E com a mamãe Quem gosta Deixa eu ver De novo Levanta a mão Ou aumentou Então nós Sempre gostamos De conversar Com o papai E com a mamãe Não é Imagina agora Conversar com O papai Do céu Com Deus Que está lá No céu Já pensou Que Deus está lá No céu Mas ele está Bem aqui Te ouvindo Isso é bom Não é Isso E ele está aqui Dentro do nosso coração É Isso E a igreja É a casa De Deus Ou seja Deus está Em todos os lugares Já pensou nisso? Deus está Em todos os lugares O tempo Todo Então onde você pensar Que está mais escondido Deus está lá Sabiam disso? Não importa Onde você esteja Deus Sempre está lá Com você Isso Deus Ele é invisível Mas A gente pode sentir Não pode sentir Deus A gente não pode sentir Deus No nosso coração Então Mesmo não vendo Nós podemos sentir Que Deus Está sempre Conosco Vamos ter Participações? Ó Temos alguns bilhetinhos Aqui E nós vamos Ter várias participações Vamos começar aqui Com o Oliver O Oliver Que está muito chique Está muito bonito De gravata Então Vamos lá Deus guardou A Moisés Deus guardou A Moisés O cestinho Lá no rio Sei que vai Me guardar Quando a noite Eu for dormir Deus guardou A Moisés O cestinho Lá no rio Sei que vai Sei que vai Me saudar Quando a noite Eu vou dormir Esse vocês sabem Não sabem? Vamos cantar com ele? Deus guardou A Moisés A Moisés No cestinho No cestinho Lá no rio Sei que vai Sei que vai Me saudar Quando a noite Eu vou dormir Amém Amém Obrigado Deus te abençoe Oliver Muito bom Vamos ter agora O Miguel Miguel vai falar Um versículo Da Bíblia Você vai falar De cor Você decorou O versículo Está guardado Aqui na cabeça? Então vai lá Eu te louvarei Senhor De todo meu coração Contarei Todas as tuas Maravilhas Salmos Capítulo 9 Versículo 1 Muito bom Muito bonito Deus te abençoe E agora Vamos ter aqui É um trio Um trio Vocês vão cantar juntas? Maria Flora Ana Lídia E Júlia Vocês vão falar Versículo também? Então Vamos lá Vamos ver Vocês três Apresentando Vai começar por onde? De lá pra cá Ou de cá pra lá? Ah Que bonito Essa união Não é? Vamos ouvir? Eis a que Bendizei ao Senhor Todos os Vós servos Do Senhor Que assistis Na casa Do Senhor Todas as noites Levantai as mãos No santuário E bendizei ao Senhor O Senhor Que fez o céu E a terra Te abençoe Desde Sião Salmos Cento E treinta e um Oh por que Maria Vive tão feliz Vive tão feliz Sim porque ele a Cristo tem Lá no coração Mesmo Mesmo que o inimigo Bata e o inimigo Bata o coração Bata o coração Jesus lá dentro Bata o coração Jesus lá dentro Jesus lá dentro está E então afasta a tentação Amém Amém Parabéns Deus abençoe Muito bonito A participação De vocês Muito obrigado Vamos ter Vamos ter Vamos ter agora Um versículo Da Bíblia Agora quem vai participar É o Lucas Garcia Pode vir aqui A frente Lucas Vai falar um versículo Vai ler né Lucas Já sabe ler Não é Então Venha ler o seu versículo Abre aí Onde está escrito Esse versículo Você vai cantar É Então peraí A hora que ele lê aqui Você canta Instrui O menino No caminho Em que Deve Andar E Até Quando Envelhecer Não Se Desviar De São 22 Verso 6 Proverbios 22 Verso 6 Vocês viram Peraí Peraí Vocês viram O que ele leu aqui Vocês estão prestando atenção Olha aqui pra mim Meninos Tem menino Que não está prestando atenção Lê de novo Lucas Bem forte Olha pra vocês verem O que está escrito aqui Em provérbios 22 Olha aqui Presta atenção Provérbios 22 Versículo 6 Instrui Contente Contente Estou com ele Eu vou Deus é bom pra mim 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 Contente Estou com ele Eu vou Deus é bom pra mim 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 Muito obrigado, viu? Deus continue te abençoando. Lembra dos gestos? Deus é bom pra mim. Todo mundo junto. Deus é bom pra mim. Contente estou. Com ele eu vou. Faz assim com as duas mãos. Com ele eu vou. Assim, caminhando. Com ele eu vou. Deus é bom pra mim. Aprenderam? Devagar então. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Contente estou. Com ele eu vou. Deus é bom pra mim. Aprenderam? Deus é bom pra mim. Então canta de novo. Você canta de novo pra gente? Deus é bom pra mim. Então vamos lá. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Contente estou. Com ele eu vou. Deus é bom pra mim. Mais rápido. Todo mundo junto. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Contente estou. Com ele eu vou. Deus é bom pra mim. Só tem ela cantando. Deus é bom pra mim. Todo mundo. Deus é bom pra mim. Contente estou. Com ele eu vou. Deus é bom pra mim. Aí. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Temos aqui mais participações. O Silas Davi. Silas Davi vai cantar três palavrinhas. Você vai cantar só três palavrinhas? Ou vai cantar mais de três palavrinhas? Deixa eu ver. Deus vai abrir ação. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Todo mundo aprendeu as três palavrinhas. Quais são as três palavrinhas que ele aprendeu? Hã? Forte, meninos. Ó. Aqui no fundo elas aprenderam. Qual que são as três palavrinhas? Fala forte que eu acho que foi só vocês que aprenderam. Um. Vocês ouviram qual que é a palavrinha? Ouviram as três palavrinhas, meninos? Ouviram? Então repete com elas. Qual que são as três palavrinhas? Amor. Então fala forte, todo mundo. Deus é amor. Deus é amor. Muito obrigado, Silas. Deus te abençoe. E a Eloísa. A Eloísa também vai cantar. Quem que é a Eloísa? Deixa eu lembrar aqui. E a Eloísa vai cantar a Bíblia. A Bíblia. Então, cante. Bem forte, bem bonito. A Bíblia conhece. Poderoso Cristo é. Deus amém revelar. Se amou e revelar. Se eu ler a Bíblia. A Bíblia conhece. Poderoso Cristo é. Amém revelar. Amém revelar. Bíblia, Bíblia, Márcia. Que Cristo vou cantar. Muito obrigado. Deus te abençoe, viu, a Eloísa? Muito bonito. E vamos ter agora o Pedro Joaquim. Pedro Joaquim. Pode vir aqui à frente. Cadê ele? Pedro, Pedro, Pedro. Pedro Joaquim? É o senhor? É? Então, vamos cantar? Então, vem aqui à frente. Eu Gosto. O que você gosta, Pedro? Deixa eu descobrir o que você gosta. Ah, é? Eu não sabia que você ia cantar ele. Desculpa. Por isso que eu cantei. Cante. Eu Gosto de... Abacate. Então, canta. Eu Gosto de abacate. Tirar. Tirar. Tirar do pé. Jesus matou a chuva e o sol. A vinha sem esquecer. Você gosta disso aqui? Não gosta? Nem quando está pronta? Porque às vezes assim... Quem conhece isso aqui? Essa verdura? Batata? Você não gosta de batata? Ah, então tá bom. Se você não gosta, não precisa cantar que você gosta. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Muito bom. E... Na hora da oferta, a Isadora canta. Tá bom? Na hora da oferta. Daqui a pouquinho. Vamos fazer uma leitura da Bíblia? Vocês lembram que domingo passado a gente fez uma leitura diferente? Eu falei e vocês repetiram? Lembram disso? Vamos fazer... Hoje de novo. Tá bom? Então eu vou ler a Bíblia primeiro. E depois vocês me acompanham e repetem comigo. Tá bom? Pra vocês decorarem o versículo. Pode ser? Quem concorda diz amém. Então vamos lá. Eu vou ler. A leitura que eu vou ler hoje está em Salmos 119, versículo 11. Então vamos repetir. Salmos 119, versículo 11. Todo mundo. Eu só vou parar de repetir quando todo mundo falar. Salmos 119, versículo 11. Salmos 119, versículo 11. Onde eu vou ler a Bíblia, hein, meninos? Salmos 119, versículo 11. Marca um ponto, Pana Lídia. Que só ela falou. Só ela aprendeu onde eu vou ler. Então vamos lá. Salmos 119, versículo 11. Escondi... Um, dois, três. Salmos 119, versículo 11. Aê, muito bom. Agora o versículo é... Escondi a tua palavra no meu coração. Os meninos agora, só os meninos, hein. Escondi a tua palavra no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração. De novo. Todo mundo agora. Escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Meninos, para eu não pecar contra ti. De novo. Para eu não pecar contra ti. Agora todo o versículo, hein. Escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. De novo, hein. A última vez. Escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Então, o que esse versículo está falando, hein. Está falando aqui que... Temos que guardar a palavra de Deus. Para não fazer aquilo que é errado. Não é isso? Escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Isso aqui é... O salmista dizendo assim, ó. Para eu fazer o que é certo. Eu tenho que aprender aquilo que Deus gosta. Então, para fazer aquilo que é certo. Eu preciso ouvir a igreja. Eu preciso ouvir o papai. Ouvir a mamãe. Aprender aquilo que eles estão ensinando. Entenderam? Aí, vocês lembram de um corinho que fala sobre esse hino? Tem um corinho que tem exatamente essas palavras. Você lembra? Fala assim, ó. A tua palavra escondi. No meu coração escondi. Para eu não pecar contra ti, meu Senhor. A tua palavra escondi. A tua palavra escondi. Canta, meninos. A tua palavra escondi. Meu coração escondi. Canta. Para eu não pecar contra ti, meu Senhor. A tua palavra escondi. A tua palavra escondi. No meu coração escondi. No meu coração escondi. No meu coração escondi. Para eu não pecar contra ti, meu Senhor. A tua palavra escondi. A tua palavra escondi. A tua palavra escondi. A tua palavra escondi. De novo. Não pecar contra ti, meu Senhor. Não pecar contra ti, meu Senhor. A tua palavra escondi. Vocês estão muito bem. No meu coração escondi. Para eu não ficar gostadinho, Senhor A palavra é sozinha Elas estão cantando para a escolinha inteira Vocês estão vendo isso? Eu estou ouvindo só a voz delas aqui, ó Cantando forte, com força Vocês estão com sono? Quem está com sono aí? Deixa eu ver quem está com sono Vamos ficar de pé para o sono passar? Pula aí da cadeira, todo mundo Fica de pé Isso Todo mundo pulando da cadeira O sono vai embora agora, hein? Ó, espreguiça Joga o sono embora Pode espreguiçar todo mundo Agora o sono vai passar Eu quero ver todo mundo cantando igual as meninas aqui, ó Forte, bonito Tá bom? Ó, um, dois, três A tua palavra escondi No teu coração escondi Para eu não pegar contra ti, meu Senhor A tua palavra escondi A tua palavra escondi E pra Jesus Cristo Muito obrigado Vocês estão de parabéns, viu? Cantem forte, cantem bonito Vale a pena E nós agora Vamos ter Uma brincadeira Uma pequena Dinâmica Vocês conhecem já isso aqui? Batata Batata Só que ela tá quente Se eu contar pra vocês Ela tá quente Batata Vocês sabem como que funciona, não sabem? Isso Agora é o seguinte É, o irmão Rafael Ele vai tocar um hino Tá bom? Quando ele parar de tocar o hino Vocês sabem o que acontece, né? Então A batata queima Quando parar o hino A batata queimou Aí quem Com quem a batata queimar Vai ter aqui Uma tarefinha Tá bom? Então vamos lá Vamos começar, irmão Rafael? Aê Segura aqui A batata Tá quente a batata? Tá não? Tá quente Vem cá Um pouquinho Vem aqui à frente Nós temos uma tarefinha Tá bom? Pode ser? Ó A tarefa É o seguinte Você olha pra aquela câmera ali Olha lá pra câmera E você vai dar um bom dia Assim, ó Bom dia com Jesus Tá bom? Forte Então vamos lá Bom dia com Jesus Amém Os meninos tem que responder, não tem? Todo mundo tem que responder, não tem? O bom dia Então de novo Bom dia com Jesus Aê Obrigado, viu? Meu Deus te abençoe Tanto que é fácil, gente Pode ir E agora começa de você, viu? Quando o hino voltar a tocar Você passa a batata pra frente Queimou Vem aqui à frente Qual que é o seu nome? Mariana Mariana, vem cá Tem uma tarefa Você gosta de tarefa ou você não gosta de fazer tarefa? Mais ou menos, né? Não é muito bom fazer tarefa, não, né? É bom quando termina a tarefa, não é? Vamos lá Você canta? Já cantou? Já cantou? Você lembra de um corinho aí? Vamos ver se você lembra de um corinho Qual que você está lembrando aí, mais ou menos? Vamos cantar aquele que a gente estava cantando aqui? Você consegue lembrar ele? A tua palavra Então vai Eu vou te ajudar Segura o microfone e canta A tua palavra esconde No meu coração esconde Para eu não pecar contra ti, meu Senhor A tua palavra esconde A tua palavra esconde A tua palavra esconde A teu coração esconde Para eu não pecar contra ti, meu Senhor A tua palavra esconde Amém Amém Obrigado, viu? Deus te abençoe Cante mais vezes, viu? É muito bom Pode sentar lá na sua cadeirinha E quando o irmão Rafael voltar a tocar Você passa essa batata para frente Não deixa ela na sua mão não, hein? Então vamos lá, valendo! Ah, é você mesmo Seu nome? Davi Davi, vem cá É, por pouco Mas é dessa vez, preocupa não Ei, Davi Você foi o premiado dessa vez Vamos lá Vamos escolher uma tarefa aqui Para você Você tem algum coleguinha aqui? Você tem alguém que você conhece aqui? Algum coleguinha? Que é amigo seu Que você conhece? Quem que é? O Pedro? O Pedro, é? Então você vai Vem cá, Pedro Vem cá Você vai falar assim Para o Pedro assim, ó Jesus te ama Te ama Fala forte Jesus te ama Amém Então Essa era a tarefa Foi difícil? A tarefa? Foi não, né? Foi facinho Era só falar Jesus te ama É fácil, não é? Então tá bom Obrigado, viu? Foi bom ouvir sua voz Eu nunca tinha ouvido a sua voz Ah, mas Tem que ter tarefa fácil Se você quer tarefa difícil Vou colocar vocês Para escalar prédio Da próxima vez Que aí Tem que ter uma tarefa difícil Para vocês Vocês estão achando Todas as tarefas fáceis? Vamos continuar? Passa essa batata Para frente, Davi Bicho Sem derrubar a batata Sem derrubar Vai, passa Ah Você vai ficar com a batata Você segurou ela? Segura Você segurou ela? Qual que é o seu nome? Samuel Samuel Tem tarefas aqui, Samuel Tem muita tarefa Vamos escolher agora Vamos escolher agora Uma tarefa Mais difícil Difícil Tem que ser difícil Não tem, não? Ó A sua tarefa É responder Uma questão aqui Para ajudar Todas as crianças A gente pode Pular É Ficar correndo Dentro da igreja? Ó Só o Samuel Pode responder Minhas perguntas agora, hein? Vamos lá Samuel Pode correr dentro da igreja? Pode Pode não, Samuel Não pode correr dentro da igreja, não Vou te perguntar de novo Você fala que não Tá bom? Tá bem Então tá bom Samuel Pode correr dentro da igreja? Não Ah, bom Samuel Pode Gritar dentro da igreja? Não Ah Então tá bom Vocês ouviram, meninos? Não pode correr Correr e nem gritar dentro da igreja Tá bom? Combinado? Tá Você não vai correr não, né? Ah, então tá bom Então pode sentar lá Obrigado, viu? Gente, só tem Só tem tarefa Ah, não Ele não correu não Só tem tarefa Só tem tarefa fácil aqui Eu queria achar umas tarefas mais difíceis Vou arrumar umas tarefas mais difíceis Ouviu pra vocês Vou Ah, é uma tarefa difícil Ou se não Colocar vocês pra construir uma casa Também é uma tarefa difícil, né? Mãe Então pode ser tarefa fácil, então? Então vamos continuar, então Passa a batata pra frente Aê, não É com você Qual que é o seu nome? João João Sua idade, João Qual que é a sua idade? Seis Seis anos Olha pra esse tanto de menino bonito aqui nessa escolinha Vamos escolher uma tarefa Você vai fazer uma oração Só que uma oração especial Pelo seu papai Tá bom? Fazer uma oração Bem bonita Pode ser uma oração bem curtinha Não precisa ser uma oração longa, tá? Mas você vai orar pelo seu papai Tá bom? Todo mundo Fecha os olhinhos, ó E nós vamos fazer uma oração Pelo papai Faz uma oração Jesus Obrigado por estar nos deu Para a sua saúde Por todos nós Obrigado Os meus coleguinhos estão aqui Nessa igreja Por tudo Obrigado pelo meu pai Pela minha mãe Por tudo Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Obrigado, viu, João? Deus abençoe E agora vamos ter Vamos ter as ofertas agora Já tá acabando A escolinha Passou rápido, não passou? Eu achei que o tempo voou Vamos ter agora o hino da Isadora também? Isadora pode vir aqui Que a pouquinho o diácono passa Ah lá Você pode entregar a sua oferta Pode entregar O diácono aqui Desculpa Pode cantar Meu Deus é tão grande Tão forte e poderoso Pois tudo ele pode fazer Meu Deus é tão grande Tão forte e poderoso Pois tudo ele pode fazer As montanhas são dele E os vales também As estrelas que brilham no céu As montanhas são dele E os vales também As estrelas e as flores também Meu Deus é tão grande Tão forte e poderoso Pois tudo ele pode fazer Meu Deus é tão grande Tão forte e poderoso Tão forte e poderoso Pois tudo ele pode fazer As montanhas são dele E os vales também As estrelas que brilham no céu As montanhas são dele E os vales também As estrelas e as flores também Amém Muito obrigado Muito obrigado Deus te abençoe Vamos lá Vocês lembram Aonde que eu li a Bíblia? Quem lembra ainda aí? Onde foi que eu li na Bíblia? Tem alguém? Salmos 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 119 Versículo E vocês lembram o que está escrito? Escondi Todo mundo comigo Escondi A tua palavra No meu coração Para eu não pecar contra ti De novo Escondi A tua palavra No meu coração Para eu não pecar contra ti Amém Muito Muito obrigado Pela participação de vocês Deixa eu perguntar Tem aniversariante? Tem alguém aqui fazendo aniversário Essa semana? Temos Alguém? Tem alguém fazendo aniversário? Não, né? Então tá bom Muito obrigado Pela participação de vocês Agora vocês vão levantar Devagarinho Quem pode sentar lá dentro do santuário Ou lanchar Sem correr, tá meninos? Sem bagunça Bem devagar Para não machucar Deus continue vos abençoando E até domingo que vem E até domingo que vem Que vem Já son O que é isso?